Vou apresentar esse trabalho que desenvolvi com o meu ex-coorientador, o professor Patrício, da Rio de Janeiro, e com a professora Renata, também do Rio, da Universidade Federal Fulminense. É um trabalho que faz parte da minha tese, não é a tese toda, mas um pouco na tese, porque perdoe o meu doutorado faz muito tempo. E aí a gente fez outras coisas depois da minha tese, também vou comentar sobre isso no final de semana. E esse trabalho em si saiu em um livrinho do Congresso, pela Código de Publicações, do Congresso de Sessão, que talvez alguém de você tenha participado, do Congresso de Audiológica, que acontece no PetCheck, o Logo. Aí toda vez eles publicam um livro, eles fazem uma chamada de artigos, depois publicam um livrinho com esses artigos apresentados no Congresso. E aí saiu no final do passado. Bom, vou começar então, assim, de maneira básica. Vou começar apresentando uma estrutura bem simples, a partir de um conjunto U. Vou considerar uma estrutura, onde eu tenho um domínio, conjunto das partes, produto cartesiano de U, ou seja, conjunto de todas as relações binárias sobre U. E aí vou considerar algumas operações sobre esse conjunto aí. A união, complementação, composição de relações, impressão, e vou pegar a identidade, relação à identidade. Certo? Bom, essa estrutura aqui, simples, eu tenho uma linguagem associada a essa estrutura. É uma estrutura que a gente costuma chamar de álgebra de relações. Essa álgebra de relações, eu tenho uma linguagem associada a ela, que vai me permitir investigar propriedades das relações primárias, propriedades das relações binárias, e propriedades dessas operações aí. Então, essa linguagem é constituída, é um conjunto de símbolos, certo? Então, eu vou ter símbolos para as variáveis relacionais, vou ter símbolos para as operações, no caso aqui, fazendo uma bolsa de linguagem, eu posso considerar esses mesmos símbolos como sendo símbolos das operações. Geralmente, eu posso chamar de operadores, né? Operadores são símbolos das operações, a parte sintática do campo. Tem um símbolo para a constante, e um símbolo para a igualdade, e um símbolo para a ordem. Bom, aí a partir dessa linguagem, eu posso começar a investigar propriedades, então, dessa estrutura aí. A partir de equações e inequações, eu começo a explorar essa estrutura. Posso começar de coisas básicas, né? Posso postular coisas básicas, como, por exemplo, a relação à identidade e a unidade para a composição. Aqui, uma coisinha básica, se você definir essas operações, relação binária por meio de uma linguagem de primeira ordem, você prova isso aqui facinho, teoria de conjunto, isso é trivial, certo? Poderia considerar outras propriedades aqui, não sei, por exemplo, que a complementação distribui aqui sobre essa adição... Opa, desculpa, mistura de cima aqui. Aqui, depois eu vou usar essa ordem. Vou usar a união aqui. Porque a complementação booleana distribui isso sobre a união e por aí vai. Desde coisas básicas, assim, aí, partindo dessas coisas, eu posso usar lógica equacional e a lógica, que não é muito falada, mas eu vou falar no final um pouco mais sobre isso, e a lógica da ordem para explorar esse cálculo e descobrir novas formas, equações e equações que são verdadeiras nessa estrutura. Então, eu posso começar de coisas básicas e chegar até coisas um pouco menos triviárias, como, por exemplo, o teorema K, que é um teorema... Um dos primeiros teoremas desse cálculo aí, que não é tão trivial assim... Desculpa, aqui, você está falando... A gente está fazendo um exemplo de uma condição que pode colocar... Não de uma condição que vale lá, porque aquilo não vale lá, né? Qual? A complementação de inutilidade da complementação espetual, né? Lá em cima não vale. Não, é a inversa. A inversa é o que vale isso. A intersecção é a intersecção. A intersecção é a intersecção. Sim, sim, sim. Mas a inversa é a inversa. Tem a inversa que é bem? Eu posso... Talvez que ele possa... Ah, certo. E também... Ah, sim, mas... Também não tem, sabe? Não tem intersecção. Bom, em princípio, eu posso definir a intersecção. Põe esse intersecção. Põe esse intersecção. Não tem intersecção. Não tem intersecção. Não tem intersecção. Bom, até esse teorema K aqui. Para quem não está muito acostumado com o cálculo, pode não parecer uma coisa tão trivial, mas pode se provar, né? Se eu tenho aqui... Se a composição de duas relações são uma terceira, isso implica que é a inversa da primeira, composta com complemento desse aqui. dá um complemento disso aqui. E... também eu tenho aqui... Nos modelos do menor e igual é contido mesmo? Isso. Nos modelos de oposição... Isso. Isso aqui... para o contido... já não é tão trivial no cálculo, mas também é possível prová-la. Enfim, é uma das propriedades do cálculo. Aí, bom, primeira coisa. Uma observação sobre essa linguagem aqui. Eu posso expressar informações matemáticas, expressar propriedades, por exemplo, de relações binárias e dessas operações que geralmente a gente costuma expressar em primeira ordem, posso expressar com essa linguagem. Por exemplo, exemplo básico, se eu quiser definir quando que R é reflexivo. Uma linguagem de primeira ordem conjuntista, para todo x e 1, par x e x é n. Certo? Bom, mas eu posso expressar essa mesma informação nessa linguagem aqui dizendo que a identidade é o n. É expressar a mesma coisa, só vai mudando a linguagem. E por aí vai, posso expressar outras coisas. Se eu quiser expressar que R é transitiva, a gente está bem acostumado com qual que a gente define transitividade na linguagem de primeira ordem, mas essa linguagem aqui significa que a composta está contiguinha. E por aí vai. Posso definir quando que R é uma função ou tal, com fórmulas dessa linguagem como equações, aí estamos formando equações dessa linguagem. é a primeira pergunta, qual o poder expressivo dessa linguagem? O que eu posso fazer com isso? Em termos de matemática, será que eu consigo expressar só coisas básicas assim ou eu consigo mais ou menos? Aí, o que, bom, para mim foi surpreendente quando eu dei a primeira vez, não sei se é surpreendente para vocês, vocês já sabem, mas é que a gente faz bastante coisa com isso aqui, com essa linguagem. A gente faz bastante coisa com a matemática toda. O que você consegue fazer com uma linguagem de teorias de conjuntos? Quase que a matemática toda. Quase que a matemática toda. Exatamente. Qualquer coisa que você conseguir fazer a partir de teorias de conjuntos, você faz com a sua linguagem. E, portanto, você faz com esse cálculo que parece simples, bobinho, mas em termos de expressão matemática ele é bem poderoso. no sentido que você pode, pelo menos em tese, ninguém está sugerindo que isso seja feito, nem que é fácil fazer, nem que seja viável fazer, mas é possível fazer, traduzir todos os axiomas, teorias de conjuntos, ZFC, por exemplo, numa linguagem de primeira ordem, para equações e inequações desse cálculo. E aí você manipular, através de manipulação algébrica desse cálculo, manipular usando lógica equacional, lógica da ordem, você ir obtendo teoremas matemáticos. Talvez isso seja uma metade do caminho entre a transconjunção, entre as categorias, né? Não sei, pode ser, vou falar, porque eu não conheço teoria de categorias. Mas, quem mostrou que é possível fazer isso, Tarsky-Givan, aquele livrinho de 87, se não me engano, é uma teoria de conjunto, uma formalização de teoria de conjunto sem invariáveis, né? Formalization of set theory without terms. Eles provaram que, a partir de um cálculo desse aqui, é possível se chamar de teoria de conjuntos. Agora, eles provaram que é possível, mas é extremamente complicado, a função tradução que faz isso, é muito complicado, o livro tem partes indecifráveis, assim, eu tenho esse livro aí com uma capisteira ali com uma bíblia, todo dia eu tenho que decifrar uma linha do livro, é complicado, tanto é que eles não fazem, eles só mostram que é possível, mas não fazem. Mas aí, os caras, os dois italianos começaram a mexer com isso em 2002, eles publicaram um artigo que chama An Equational Brainduring of Set Theories, onde eles executam a coisa. Formizano e Omodel. Andréia Formizano e Eugênio e Omodel. Não sei se o que é. São da computação. Aliás, até porque vai precisar de computador para fazer isso, aí as fórmulas, os axiomas da teoria de conjuntos nesse cálculo aí começam a virar coisas absurdas, equações monstruosas, mas os caras fizeram. Os caras fizeram porque eles tinham interesse em investigar um provador de teoremas usando esse cálculo para a teoria de conjuntos e tal, eles queriam explorar um pouco isso. E dado que é um cálculo simples, simples assim, uma coisa equacional, uma aritmética projeta. Você tem um problema que a gente tem como se traduz uma fórmula de regras dos conjuntos como um ponto de fio do existencial. Aqui você tem um existencial, na composição. O que é a composição de duas relações? Se existe um z, tal, então aqui você tem um existencial implícito. Você tem uma alegação, então você já tem também um universal, e coisa mais. Agora, não é simples. até que se fosse simples fazer isso, a matemática seria simples, como corolária. Você faz a matemática aqui, se fosse simples trabalhar com esse cálculo, se fazer a matemática seria simples. Não é nem um pouco simples, é difícil. Mas é possível. Esse é o ponto. É assim que eu queria começar. Bom, só um pouquinho para contextualizar o desenvolvimento desse cálculo, dar um contexto histórico. O que acontece é que eu vou falar muito do que Tarsic fez, mas só para dar os deveres créditos, para eu não achar que Tarsic fez tudo. Então, na verdade, ele veio, ele é sucessor de uma tradição que já trabalhava com isso, ele só elaborou algumas coisas, só elaborou. Elaborou muito bem algumas coisas, e lógico, deu um colo. Mas quem começou a trabalhar com esse cálculo pela primeira vez foi o De Morgan. O De Morgan tinha um projeto interessante, que ele... Esse aqui é um cabelo de 60. Ele tinha um projeto de tentar fazer todas as demonstrações dos elementos de Euclides usando só a lógica silogística de Aristóteles. Ele queria reduzir todas as demonstrações usando o silogismo. mas logo ele viu que não seria possível. Porque a lógica silogística é muito pobre para você conseguir provar teoremas da matemática. Inclusive, ele lança um desafio interessante para o leitor no artigo. Ele fala que tenta provar que se um homem é um animal, a cabeça de um homem é a cabeça de um animal. A partir de um homem é o animal, você tenta provar que a cabeça de um homem é a cabeça de um animal. Usando só silogismo, não dá para provar. Por quê? Porque tem uma relação de pertinência que é uma relação binária que o silogismo não dá ponto. E lógico, para as inferências da matemática é imprescindível que você raciocine sobre relações binárias. Então, o De Morgan começou a estudar isso. Qual é o tipo de raciocínio que a gente usa quando a gente tem uma relação binária envolvida? E mais, que tipo de operação que a gente pode ter com relações binárias? Então, o De Morgan foi quem introduziu pela primeira vez essa operação de composição, de inversão, também, ele trabalhou e trabalhou com outras operações entre relações binárias. Mas a notação dele era muito ruim. Não era uma notação, se você olhar lá o sistema dele, não era um sistema que se assemelha a um sistema aritmético, por exemplo, algêntrico. Não havia equações, coisas desse tipo. Era uma notação própria que ele tinha para resolver o problema de estudar silogismos e aplicar nas denoterações dos elementos e tal. Mas Bulls já tinha o sistema dele, em 1954, Bulls já tinha o sistema do cálculo de classes, então, já tinha aplicado essa linguagem aritmética para o cálculo de classes que dava conta da lógica das proposições. Então, ele tinha um framework adequado como cálculo, mas uma lógica pobre, que só dava conta das proposições. Enquanto que De Morgan tinha uma lógica mais rica, ele estava investigando formalmente a lógica das relações binárias, mais um framework ruim. Aí, quem junta as duas coisas, quer dizer, o melhor dos dois mundos aqui, foi Pierce, o filho, em 73. Ele fala, eu quero investigar a lógica das relações binárias, mas num cálculo aritmético, a labuna. Então, ele estende o cálculo de Boo para dar conta de relações binárias e operações sobre relações binárias. Então, o cálculo da maneira como a gente conhece hoje, mais ou menos da maneira como a gente faz hoje, quem começou foi Pierce. E ele que recebe o crédito de ser o criador do cálculo relacional. Bom, aí depois de Pierce, quem desenvolveu muito isso aqui foi Schroeder. Schroeder tem uma visão interessante do cálculo, porque até Pierce, Pierce está preocupado com a lógica das relações binárias e como aplicar esse cálculo para inferências lógicas. Schroeder vai pegar esse cálculo e vai usar como uma linguagem para resolver problemas matemáticos dentro do cálculo. Então, Schroeder, por exemplo, ele pega a teoria das cadeias de Dédia Kidd e tenta resolver alguns problemas que Dédia Kidd propõe dentro do cálculo. Como contas nesse cálculo. Ele tem essa perspectiva de usar o cálculo na matemática mesmo, não só para investigar a lógica das relações. E a gente vai ver mais para frente que Tarsk tem uma proposta que vai falhar para esse cálculo e quando ele falha ele retoma essa perspectiva de Budo, de aplicar como experimento para resolver problemas matemáticos. Bom, aí só para comentar depois de Schroeder quem mexe no cálculo não chega a desenvolver o cálculo mas mexe no cálculo é Lohenheim. Muita gente não sabe mas o teorema de Lohenheim o famoso teorema de Lohenheim da lógica foi provado nesse sistema de Schroeder aqui e Lohenheim foi um cara que defendeu essa linguagem como sendo a linguagem onde a matemática deveria ser feita. Inclusive contra uma linguagem de primeira ordem uma linguagem que Russell já vinha propondo Lohenheim falando essa aqui é uma linguagem adequada ele fala que essa linguagem vai evitar paradoxos e tudo mais eu tenho toda uma argumentação para defender essa linguagem e esse cálculo como um framework onde se deveria fazer a matemática. aí a coisa fica isso aqui em 1915 e aí a coisa fica meio parada aí a lógica começa a ser estudada mais ou menos num framework diferente uma tradição que a gente chama às vezes tradição linguística a tradição de Russell Frey que aí deixa um pouco essa tradição algébrica que se chama às vezes ela fica um pouco ofuscada por isso mas quem retoma essa tradição aí vai ser Tarse em 1941 e por que que Tarse retoma isso? Tarse estava procurando um candidato que pudesse ser a contraparte algébrica da lógica de primeira ordem quer dizer a relação entre lógica proporcional e álgebra de Boulos já estava bem estabelecida estava linda bonitinha Tarse já tinha álgebra de Lidebau Tarse quer dizer a gente já tinha essa relação entre álgebra booleana e lógica proporcional redonda certo? aí o próximo passo seria procurar uma contraparte algébrica da lógica de primeira ordem Tarse que viu nesse cálculo aqui uma possibilidade de encontrar essa contraparte algébrica pelo menos do fragmento binário ou seja lógica de primeira ordem restrita às relações binárias e a ideia era que se ele conseguisse uma teoria que pudesse axiomatizar a classe das estruturas isomófas as álgebras de relações então ele poderia ter aí da mesma maneira o que a álgebra de Boulos é para a lógica proporcional proporcional essa teoria algébrica seria para a lógica de primeira ordem do fragmento binário então a primeira coisa que ele tenta fazer é axiomatizar esse palco ele é uma teoria que definisse a classe das álgebras das relações e aí ele pega bom ele esfora alguns dos postulados ali para ser para definir essa teoria para tentar capturar a classe das álgebras isomófas a esse tipo de álgebra de relações certo? aí vamos lá e aí é que ele vem então com a definição com a definição abstrata da álgebra de relações e aí ele define então que é uma álgebra relacional bom aí ele é uma definição padrão para que se define uma classe de álgebra uma álgebra relacional vai ser uma estrutura desse tipo com dois operadores binários dois honários e uma constante que satisfasse uma série de axiomas definição padrão bom só uma anotação aqui essa anotação historicamente aqui ela faz sentido porque Pearson tentou investigar a relação entre as operações relacionais são aquelas que se aplicam a relações das operações booleanas tentou buscar similaridades entre essas operações então por exemplo tinha propriedades da unidade booleana ele queria investigar as propriedades da unidade relacional e aí ele diferenciava um do outro colocando uma vírgula por isso que isso aqui esse ponto e vírgula é para porque essa operação aqui tem similaridades com o produto booleano poderia também definir uma operação de soma relacionada soma terciana ele usa esse símbolo que seria relativo a soma booleana vamos ver um pouco mais disso que essa palavra a gente vai reservar o nosso sistema bom axiomas aqui para economizar um pouco eu vou colocar aqui o axioma 1 é o seguinte esse reduto aqui é uma áudio para booleano se pegar esse reduto é uma áudio para booleano por isso eu substituo isso com axiomas na áudio para booleano para essas operações mas só para economizar escrito certo essa operação aqui é suscetível aí posso expressar por meio de refação essa operação aqui se concorda se concorda como uma evolução a unidade relacional é de fato uma unidade para a relação de composição um axioma que regula como que a reversão se comporta na composição ele invete a ordem dos termos 6 que é o único axioma que não é uma equação pelo menos com essa axiomatização aqui aqui eu posso ter uma axiomatização equacional mas esse aqui é o único que não é e é um axioma que mistura operadores comportamento de operadores persianos com booleanos é o único também aqui só regula comportamento de operadores persianos aqui booleanos e esse aqui é um axioma que mistura as duas coisas na verdade é um axioma que dá riqueza para esse teorio porque a parte dele é que eu consigo fórmulas que façam com que tenha uma interação entre essas operações bom isso aqui então é uma álgebra relacional qualquer estrutura desse tipo que satisfaça esses axiomas então você define uma classe de álgibras então como sendo uma álgebra relacional é claro que a intenção é que uma álgebra de relação seja uma álgebra relacional uma álgebra concreta ela vai satisfazer todos os axiomas da álgebra agora é muito natural querer saber se essa classe aqui captura a classe determinada por essa estrutura então assim que Tarsky propõe essa somatização ele faz cinco perguntas com relação a esses aspectos que relacionam a classe que ele define com a classe que ele quer a primeira é completude será que esses axiomas são completos para aquela classe ou seja será que toda equação que seja verdadeira nessa estrutura eu posso derivar desses axiomas essa é a primeira pergunta segunda representação será que toda álgebra relacional vai ser isomóf alguma álgebra de relações será que a álgebra das relações essa álgebra da relacional concreta de fato representa essa classe definida absurdamente terceira decidibilidade existe um meio um método infinitário um algoritmo que me diga quando que uma equação verdadeira aqui pode ser derivada desses axiomas quatro expressibilidade expressibilidade estranha poder expressivo aí se pergunta com relação a comparação dessa linguagem com lógica de primeira ordem será que toda sentença da lógica de primeira ordem pode ser traduzida para uma sentença uma fórmula dessa linguagem aí ou seja eu posso transformar uma equação ou uma equação aqui é relativa essa questão aqui do poder de expressão é em relação a linguagem de primeira ordem e a quinta que eu chamo de decisão da expressibilidade que é considerando o caso essa aqui seria negativa se não for o caso que toda sentença de primeira ordem pode ser traduzida para essa linguagem quer dizer existe um método de descobrir quais são tem um método para decidir qual sentença de primeira ordem pode ser traduzida para uma equação dessa linguagem relacional bom resposta para tudo não 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 legal por que não joga fora isso o que você está fazendo com esse carro essas duas aqui lindo ou mostrou que não isso aqui não é completo que existem áudios relacionais ou seja estruturas que satisfazem aqui que não são isomófras a nenhuma áudio de relação decidibilidade o próprio do Trask mostrou poder expressivo Korselt mostrou mas não publicou aí ele reporta Lohmannheimer que publica esse resultado dele mas fala feio e aqui um aluno do Trask patinetes também mostrou alguma coisa negativa então não é só a gente que eu dia o Tars se é possível dizer isso Tars que errou o alvo encheio passou longe ele queria aquilo lá e não conseguiu aí bom aí a primeira questão é já que não está completo por que a gente não vai atrás dos outros axiomas que eu preciso para capturar aquela classe que me interessa certo e aí o que acontece é que uma axiomatização completa para aquela classe lá é extremamente complicada e aí tem alguns resultados que mostram para começar ela não é infinitamente axiomatizada não pode ser axiomatizada com um número finito de variáveis e esse número de variáveis cresce exponencialmente para cada axioma que você está adicionando é uma coisa extremamente complicada agora é axiomatizado mas não é fácil inclusive teve até uma controvérsia interessante que Lindon quando provou essas coisas aqui ele tem lá no paper um teorema teorema 4 que diz que essa classe aqui não é axiomatizada saiu no Hanoza Mathematics teorema aí Tarsk e Dan Scott aí dizem em um segundo artigo em conversa particular me mostraram que a tabela aí o que acontece Tarsk mostrou que essa classe aqui é de fato axiomatizada não só que ela é axiomatizada mas é axiomatizada por equações só que Tarsk não apresenta essas equações que axiomatizam naquela classe que é extremamente complicada aí Lindon se redime publica um segundo artigo e fala já começa esse artigo falando bom esse artigo é pra corrigir um erro que eu fiz no outro e que Tarsk e Scott e Dan Scott chamaram atenção e aqui eu vou mostrar os axiomas daquela classe e aí ele vai lá e ele rebeu mostra axiomatiza aquela classe e aí são axiomas bem complexos enfim ele faz isso aí aí a questão é bom então não interessa Tarsk parou de se interessar por esse negócio de tentar axiomatizar aquela classe que a coisa seria complicada agora por que manter isso aqui aí é o que eu falo depois que Tarsk errou o alvo lá ele arrumou uma justificativa boa pra manter esse esse cálculo pegando a ideia de Pierce bom eu posso manter lógica de primeira ordem a coisa pode não funcionar como uma contraparte algébrica da lógica de primeira ordem mas o cálculo ainda é poderoso o suficiente pra fazer matemática pronto isso que me importa e aí ele publica aquele livro com que vai pro sistema no começo e mostra justifica a existência do cálculo e o cálculo e essa teoria algébrica passou a ser estudada como uma teoria algébrica como qualquer as pessoas começarem a estudar propriedades não só propriedades aritméticas ou seja equações que eu posso derivar a partir desses axiomas e tal como propriedades algébricas se essa classe aqui é uma variedade ou não e tudo mais inclusive quando Tarsic terminou em Camp em 75 ele deu lá duas conferências as duas foram sobre a agenda relacional ele fez uma introdução a agenda relacional e boa parte das conferências dele é pra mostrar que eu posso substituir essa implicação aqui por uma equação e assim eu teria uma axiomatização equacional dessa classe aplica a grande de Birkhoff portanto é uma variedade que tenta provar que é uma variedade diretamente semanticamente que era fechada por produto direto sub-álgebra imagina um móvel seria mais difícil de fazer isso que ele fez quer dizer não que seja trivial provar que isso aqui pode ser substituído por uma equação mas ainda mais fácil do que provar diretamente é o grande de Birkhoff que teria esse resultado isso foi uma das coisas que ele fez quando teve bom certo é o que acontece já vou chegar no que por enquanto faz só a historinha vou chegar no que a gente propõe quer dizer o fato desse cálculo ter esse poder expressivo onde eu posso fazer quase toda matemática o fato dele ter essas limitações todas aqui faz com que esse cálculo seja difícil naturalmente eu coloquei lá no resumo é intrinsecamente difícil trabalhar com ele e se eu quiser trabalhar usando apenas lógica equacional também fica mais difícil ainda porque a lógica equacional é muito rígida com relação às inferências as regras de inferências o que eu quero dizer com isso eu vou usar um exemplo bobo não é para impressionar ninguém com o resultado é só para estar querendo mostrar o que eu estou querendo o que a gente está querendo remediar com o que a gente propõe se eu for provar alguma coisa desse tipo que é a impressão da identidade booleana é a identidade booleana quando você dá uma equação para alguém que não tem familiaridade com a teoria e pede para ele provar alguma coisa você fala você tem uns axiomas e pode usar essa propriedade se você conhece booleana e tenta provar aí você sabe aí a pessoa não sei se você tiver essa experiência como aluno eu pelo menos digo algumas vezes tentar provar uma equação coisa assim às vezes não saber nem de onde começar e aí eu não consigo fazer a prova e aí eu falo não consegui aí eu vou perguntar para o professor como faz essa prova aí você olha a prova e o problema não é entender a prova você entende a prova perfeitamente o problema o problema é que tem um passo lá que você fala não mas da onde você tirou que você tinha que usar esse tema aqui para chegar nesse redor isso acontecia e acontece ainda se você está lidando com uma teoria que você não está familiarizado por exemplo aqui vou usar essa propriedade aqui que a unidade booleana somada com qualquer coisa é ela mesma certo? aí depois eu posso justificar com propriedade booleana que eu conheço aí depois aqui vou usar uma coisa que eu posso usar na lógica equacional eu tenho coisas iguais eu aplico operadores iguais lógica equacional essa é uma regra de inferência da lógica equacional eu posso continuar igual aqui eu vou aplicar a outra propriedade booleana distribuir aqui certo? não, não é bem booleana eu tenho operador aqui que não é booleana mas isso vai certo? eu acho que foi alguma coisa que eu coloquei ali no começo vocês vão deixar lá a atenção que está dentro não pode ser que está bem lá nisso certo? e aí aqui o que eu faço vou pegar usar aqui esse que é uma 13 aqui para colocar esse termo aqui aqui é a parte da prova que quando você pega mas por que você está usando isso? de onde você tirou que isso aqui ia te levar para a prova? na verdade já começa aqui por que você começou aqui? o que é aqui? você achou que aqui ia levar para a prova? quer dizer sempre exercer essa curiosidade de qual a estratégia para provar uma equação de um cálculo desse aqui aí aqui eu posso aplicar de novo propriedade booleana e tirar esse símbolo aqui para fora posso aplicar de novo o axioma 3 aqui opa posso tirar mais uma vez posso tirar mais uma vez aí chega isso aqui acionar 3 de novo isso aqui é igual certo? aí quando você pede para alguém provar a questão é essa às vezes você não consegue provar e quando você vê a prova você fala não, não tem problema nenhum entendi todos os passos quando você vai fazer a prova é que você cair nesses passos criativos aqui uma prova que depende de uma certa criatividade é complicado então para tentar atenuar a distrutura a gente propõe uma axiomatização bem diferente dessa que facilite provar coisas desse tipo e outras propriedades desse cálculo certo? bom já digo logo de cara que a gente não está propondo aqui um remédio que vai curar o mal cálculo ele é complicado por si só a gente está propondo um paliativo fazer com que ele seja um pouco mais variado só evitar um pouco disso mas ele vai continuar sendo complicado e depois eu vou assoprar e depois eu vou falar o que o nosso sistema tem de bom e depois eu vou fazer a crítica ao nosso próprio sistema certo? então deixa eu colocar aqui a nossa axionalização para essa fase aqui de episódios se tiver pergunta alguém pode me perguntar não sei se eu vou interromper não preciso deixar para o final não ah, eu posso estar no pé olha quando você falou é uma curiosidade eu quero que seja uma pergunta bem básica quando você falou da relação entre a áudio para relacional e a áudio para relações que não existiam no conflito o que você fala? o que você não faz? a áudio para relações eu estou falando de estruturas concretas onde o domínio são relações binárias essa operação é a operação de união conjuntista essa aqui é a complementação conjuntista essa aqui é a composição de relações e tudo mais quando eu falo de áudio para relacionar de maneira abstrata qualquer estrutura desse tipo que satisfaça isso pode ser isso aqui não seja um conjunto de relações binárias isso aqui pode ser uma união de conjuntos você pode ter coisas exóticas que seria o zoonof é de categoria isso uma abjeção de áudio uma função de injetor que por exemplo é super assunto isso para se comportar da mesma maneira certo? é bem esquecido porque aqui o lá é super semântico e aqui a pegada é sintática faz dar para entender o que está acontecendo agora aqui você está definindo uma classe muito maior essa é a diferença entre a revista e a revista universitária a revista universitária não define o nome do livro já é só em revista quando se dá a estrutura já tem tudo não precisa dizer porque com loja você não precisa de nada disso vou colar aqui para ser mais rápido obviamente eu não vou me dizer eu não tenho muito de coisas para estudar a lógica universal do janeiro não chegou nesse ponto não é isso o universo não é isso bom nossa definição já já é relacional o que acontece a gente vai usar primeiro para começar a gente vai usar como operadores primitivos alguns operadores diferentes desses aqui mas que são interdefinidos a gente vai usar a soma boliano para o produto boliano o produto boliano complementação a gente vai usar a posição a gente acaba se costumando a gente se não não é isso bom aqui a semântica pretendida a composição como é lá aqui é o produto boliano a complementação essa aqui não é inversão se eu fosse definir esse operador com essa linguagem aqui o símbolo ele é sugestivo seria a complementação do inverso certo isso aqui é o zero boliano essa aqui semântica pretendida relação diversidade complementa da identidade certo o que que a gente trocou os operadores eu vou a gente vai vocês vão ver aqui na axiomatização que a gente quer traçar um paralelo entre operadores bolianos e perciá-los como o Pirsi havia sugerido mas não fez então a gente divide o nosso grupo de axiomas aqui em axiomas bolianos esse complementação do inverso eu já gostei gostou? já gostei porque aí eu estou falando da Valéria bom a primeira opção é que o produto é associativo produto boliano e produto relacional o produto persiano também é associativo segundo a gente mantém que a identidade boliana vai ser uma unidade para o produto boliano e a mesma coisa vai acontecer por lá de cá e aqui a gente já começa a ver para o paralelo porque se eu usasse o operador conversão só ele ia ter isso esse operador aqui é que vai me dar isso que eu posso reproduzir a coisa aqui e usar então zero persiano no lugar do produto boliano produto persiano opa no lugar da complementação boliana quem se vê eu vou chamar de complementação relacional o persiano agora aqui começam alguns axiomas que são equivalências entre equações a mesma coisa vai acontecer para cá só que com os terceiros correspondentes que eu vou escrever a complementação aqui vai ser esse operador aqui uma equivalência do nosso comportamento do operador quando ele aparece do lado direito da equação aqui eu botei a mesma coisa B5 aqui eu botei a mesma coisa só que trocarmos bolianas para os persianos certo aí B6 e aqui eu não vou ter um persiano correspondente vou ter outra coisa esse aqui pode relacionar uma estrutura desse tipo que satisfaz essa essa é a maneira como a gente axiomatiza essa classe a gente define a mesma classe a gente provou que é equivalente a essa aqui e a outras axiomatizações que é na literatura porque se não definir a mesma classe de áudio certo bom agora vamos lá tentar mostrar como é que isso como é que essa axiomatização vai facilitar o cálculo vai ajudar um pouco fazer bom primeiro ao expor os axiomas dessa maneira explicitando essas correspondências aqui o que acontece qualquer teorema booleano vamos dizer assim envolvendo as operações booleanas que eu prove sem usar B6 eu ganho um outro teorema grátis certo eu provar um graças eu ganho um outro teorema para as operações especiales e vice-versa se qualquer teorema sobre as operações especiales que eu provar sem usar B6 eu ganho de graça um teorema booleano esse é o primeiro aspecto segundo esses axiomas que são aqui equivalências eles vão me dar vão funcionar como passos de instrução para uma prova eu chego em uma equação dado que eu tenho uma axioma ele vai me indicar qual vai ser a próxima equação posso sair aplicando isso de maneira um pouco automática para evitar aquele negócio que a gente estava falando daqui para cá como eu descobri o que eu ia fazer daqui para cá ali vai acontecer algumas vezes você tem uma equação aqui aqui que eu faço olha com um axioma ali ele te fala qualquer essa equação equação equivalente a uma outra então você aplica o axioma para a próxima uma maneira meio automática de fazer o cálculo funcionar terceiro que é o que eu vou mostrar agora essas equivalências aqui estão definindo estão estabelecendo conexões de galo A entre álgemas relacionais e a gente vai poder aplicar propriedades das conexões de galo A como regras de inferência então eu vou ter um arsenal a mais além das regras da lógica equacional da lógica da ordem eu tenho um arsenal a mais para inferir formas que são propriedades das conexões de galo A e por último isso eu vou justificar depois como aqui eu tenho eu vou mexer muito com inequações quer dizer provar uma equação geralmente vai ser melhor ou mais fácil do que provar uma equação por uma razão simples intuitivamente falando essa relação está contida nessa mas aqui eu tenho mais coisas então vai ser mais fácil você encontrar pares dessa do que pares dessa aqui a coisa é menos engessada então essas razões por essas razões a gente acredita que essa axomatização é apropriada para amenizar um pouco a dificuldade do cálculo vamos lá falar um pouco sobre as conexões de galo A propriedades dela que eu aplico no cálculo então eu vou definir primeiro vou mostrar aqui a definição que eu estou usando aqui depois que eu sou de galo A dado dois conjuntos parcialmente ordenados e duas funções uma F que vai de A em B uma G que vai de B em A eu vou dizer que essa quadra por aqui eu sei que tem maneiras diferentes de definir isso na literatura maneiras mais gerais enfim mas eu vou definir ela da maneira que a gente precisa para aplicar de repente eu vou dizer que essa quadra por aqui as duas estruturas mais as funções isso aqui é uma conexão de valor sem somente ser o fator do X em A e o fator do Y em B eu tenho F de X menor que o Y sem somente ser X menor que o Y em A que G de Y certo? conexão de valor é uma quadrupla satisfazendo isso bom a partir dessa definição posso provar algumas propriedades das conexões de valor vou aqui colocar uma propriedade bem simples só para mostrar como que eu aplico essa propriedade na hora de provar a coisa naquele caldo aqui bom uma propriedade dessa conexão de valor é que 14X em A X em A G de F de X certo? tudo bem fácil porque a ideia não é mostrar um teorema difícil desse caldo aqui a ideia é mostrar como que eu aplico essas coisas para provar a velocidade então o que acontece se você quiser provar algo bem simples como isso aqui por exemplo bom antes de provar isso acho que eu preciso mostrar isso depois eu mostrei isso o que acontece aqui é que esses axiomas aqui de equivalência de equações eles vão estabelecer conexões de galoar entre relações entre ógenas relacionais de que maneira? dada uma álgebra relacional bom uma álgebra relacional é uma álgebra booleana pode ser ordenada eu tenho uma ordem aí eu posso olhar com uma álgebra relacional não arrancar como sendo um conjunto parcialmente ordenado com uma ordem usual e aí eu posso pegar também posso olhar para ela tomando a ordem inversa da usof tudo bem? aí eu posso definir funções f e g iguais a baixas certo? aí o que acontece? isso aqui é um axioma vale para qualquer álgebra relacional portanto vale para isso aqui certo? para a e a linha então eu tenho que para qualquer elemento de a mas isso aqui por definição é f de a isso aqui por definição é g de d mas essa ordem dessa olhando para a álgebra vai mostrar agora com a ordem inversa esse par vai estar nessa relação se somente esse aqui tiver nessa aqui né se somente isso aí isso aqui certo? ou seja a a linha f e g definida dessa maneira é uma conexão de valor esse axioma aqui estabeleceu um axioma de valor entre as relações certo? da mesma maneira esse axioma vai estabelecer esse aqui vai esse aqui vai esse aqui vai esse aqui vai o que que acontece de cara pela propriedade de conexão de valor já tem isso aqui certo? bom, quanto faz? na verdade eu tenho as duas coisas eu tenho isso aí a questão é o seguinte bom, provar isso aqui é provar duas inequações provar lógico provar isso e provar isso bom, isso aqui sai direto da conexão de valor aí aqui é o que eu estava falando qual que é o próximo passo eu tenho uma inequação e tenho equivalência de inequações com o axioma então isso aqui funciona como uma instrução eu tenho barra do lado direito o meu axioma que regula a barra do lado direito está aqui eu pego isso aqui vai ser equivalente a isso eu pego diretamente e aí se eu aplicar agora eu tenho também posso aplicar os dois lados posso aplicar tanto B3 como B4 se por acaso for pelo lado errado você vai acreditar não vai dar para o lugar errado aí você tem para o outro lado e por aí vai isso, volta onde está como é tudo equivalência quer dizer isso aqui se é somente ser isso isso aqui se é somente ser isso então na verdade isso aqui sai automaticamente dos axiomas então o fato de eu ter um já implicou que eu teria o outro e isso aqui saiu da conexão de galoado tá agora vai ser sempre assim? não lógico seria bom se fosse mas não como eu falei isso aqui é só para tentar mostrar como é que seria o mecanismo de prova desse sistema que a gente está propondo quer dizer a gente tem mais recursos do que usar a lógica equacional como lógica de base e tentar sair provando coisas aqui eu posso usar propriedades das conexões de galoar para encontrar uma certa equação que seja verdadeira e depois disso eu posso aplicar de maneira razoavelmente automática os axiomas para chegar no outro lado da equação e eu provo a equação ponto certo? essa é a ideia bom lógico que isso não vai funcionar sempre e vai acontecer algumas vezes agora falando um pouco das limitações algumas vezes não vai ser tão trivial você encontrar a propriedade de galoar de montidade na equação algumas vezes você sai aplicando essas equivalências aqui você não chega a lugar nenhum você não chega do outro lado da equação ou então você dá volta, volta, volta e chega no mesmo isso aqui acontece também e aí o que acontece aqui você também vai ter que ter passos criativos para chegar no que você quer algumas vezes eu vou precisar disso também como eu disse isso aqui não solução, não cura isso é um paliativo é só um recurso mais tá? mas o que acontece ainda que isso aqui não seja trivial de se arrumar como eu disse comparando lógica da ordem com lógica equacional ainda assim vai ser mais fácil para você provar uma equação com uma equação e aí já encerrando esse aqui vai ser por um motivo simples porque ele é porque ele é um conceito mais fraco ou mais básico no sentido que contém esse e porque também é uma lógica mais básica no segundo sentido aí isso na tese também eu fiz lá no capítulozinho onde aquela coisa que o Samuel falou no último seminário tem coisa que o orientador quer fazer mas não tem sapo ele manda aluno fazer o orientador mandou fazer isso aquela coisa que você sabe que vai dar certo mas ninguém quer fazer então faz e põe na tese aí o que eu fiz eu defini uma uma lógica para a ordem que a gente a lógica equacional é difundida a gente já sabe que ela é completa bem trabalhada e tudo mais porque a gente não encontra muita coisa sobre a lógica dessa relação aqui quais são as regras diferentes sobre a ordem enfim claro que eu fiz a coisa toda em paralelo como ela deveria ser querendo que ela se comportasse com relação ao que essa relação é igual a essa aonde elas são podem ser relacionadas e tal então eu defini um formalismo que eu chamei de lógica da ordem e usei um formalismo para a lógica equacional que muita gente já definiu e tudo mais aí eu comparei esses dois formalismos usando um método de Tarsk e Guivan que eles comparam naquele livro que eles vão juntos que é pegar um formalismo uma extensão em comum aos dois tudo isso com sintática semântica tudo definido rigorosamente pegar uma extensão com os dois que vai ser no mínimo tão expressiva quanto os dois e vai provar as menos coisas que os dois provam certo? e aí o que eu faço é investigar a volta eu vejo se nesse formalismo aqui eu consigo provar expressar tudo o que eu expresso aqui e se eu consigo provar tudo o que eu provo aqui mesma coisa se nesse formalismo aqui eu consigo expressar tudo o que eu expresso ali e provar tudo o que eu provo ali o que acontece é que isso aqui vai ou seja essa lógica aqui é equivalente a essa lógica aqui mas aqui não tem coisas aqui que eu não vou conseguir expressar obviamente tem equações que eu não consigo expressar com essa aqui e é verdade que eu vou conseguir provar toda a equação que eu provo aqui eu provo aqui isso é verdade mas como aqui eu tenho equações é depois que eu não vou conseguir provar aqui e aqui mesmo que aqui eu não tenha equações mas eu vou conseguir provar as duas equações que eu preciso para provar minha equação aqui então essas coisas aqui são então por essa razão quer dizer essa é uma lógica mais básica que essa mas que eu provo mais coisas então quer dizer provar equações isso é só para justificar formalmente que provar em equações pode facilitar a vida de quem quer provar equações certo? bom, então só retomando porque tem que a gente explorou também que acontece por exemplo com classes viadas você tem as variadas naturais correspondentes ali aonde? aqui com a lógica aqui você fala se eu consigo uma axiomatização só com equações é isso eu falo assim uma uma classe de álcool que pode ser axiomatizada só com equações pode ser caracterizada de alguma forma por exemplo uma variedade uma classe de álcool na verdade c é uma classe emocional exato uma correspondente teorema de Birkhoff com relação não a gente não investigou mas é interessante a gente não investigou isso bom, fechando então o que a gente propôs é isso aqui por essas razões a gente liga com a lógica da ordem que o princípio pode facilitar em relação a lógica equacional a gente aplica propriedades das conexões de Galois para provar inovações e uma vez provada uma equação a gente aplica uma certa mecânica aqui aritmética dos axiomas para chegar do outro lado da inovação e assim tornar o cálculo mais um pouco mais digestivo menos indigesto que esse tipo de cálculo então eu acho de uma maneira só não consegue tirar as coisas só na conexão né você tem que beber da fonte sim sim não dá pra colocar a solar né é porque o que está tem a área mais geral esse é salvo especiais quando é que surgiu de valor tem um livro tem um livro de conversões de gabar pode vir a vida toda de conversões de gabar e o outro aspecto é essa questão da dualidade que os operadores provam um teorema de violência grande de graça por cima talvez obrigado obrigado